Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o meu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O seu corpo era a minha divisão O nosso combinado era não ligar E tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Um louca pra me encontrar O bebê vem me procurar O bebê vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o meu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O seu corpo era a minha divisão O nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta da cama amarrota Da roupa pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar O bebê vem me procurar 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 Eita porrosa menino Olha quem vem me procurar Olha quem vem me procurar Olha quem vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o meu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O seu corpo era a minha divisão O nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta da cama amarrota Da roupa pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar O bebê vem me procurar 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 É show Chamando forro a ser maninho Ai meu Deus Eu acho que não é assim ó Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Eu acho que não Se for pra me ver desse jeito Eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome Dourado Dourado A vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cachorro de nome Deixei meu cavalo de nome Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra me ver desse jeito Eu não aceito não Eu não aceito não Cidade não Cidade não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra me ver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra me ver desse jeito Eu não aceito não Eu não aceito não Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu apaixonei E o pai dela tá pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na cabeça É que a família dela Eu sei que não aceita porque eu sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela eu sei que não aceita Porque eu sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela tá pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na cabeça É que a família dela eu sei que não aceita Porque eu sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela eu sei que não aceita Porque eu sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Porque eu sou vaqueiro na zona rural Não vou deixar minha fazenda Vai naquele no roteiro É só, seu menino Se você não me disser na verdade Não tem como eu ajudar na verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Deixa eu me vir pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quem não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esquecer Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quem não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se você não me disser A verdade E que a verdade Com ou sem mim Se você não me quiser A verdade Quero medo de me machucar, já tenho meu perdão, tá esperando Só quero que você seja feliz, com ou sem mim E quando der saudade vou dormir, com ou sem mim E quando perceber que eu não tô, e não vai achar o novo amor Vou ter que aceitar que é assim, com ou sem mim 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 E meu parceiro Sérgio, tamo junto a misturá-lo Alô, Turu! Um grande abraço especial a toda a galera Lá da Vila Cubiteua, que curte Lendo Forrozeiro Da galera do estado do Pará Capitão Poço Todo Capitão Poço e região São Miguel do Guamá Tem muita gente que gosta de Lendo Forrozeiro Irituia Garfão do Norte, Oren Tamo junto a misturado, beleza? Quem quiser seguir Lendo Forrozeiro É só entrar lá no nosso canal Lendo Forrozeiro Oficial Pode deixar uma mensagenzinha lá Pedir a sua música Que a gente tá atendendo, beleza? Chama na bota seu, menino! Chama seu, menino! Cadê você, Letícia? Ah, meu Deus! Por que você foi me iludir? Achando que eu ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma sombra pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você voltar Na moto amarela, tatuagem Eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir? Achando que eu ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma sombra pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem Eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Oh, 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 oh Bora fazer assim, gente Você que tá curtindo essa super live Agora de dar aquela relaxada Custir os mandãozinhos bons Tomar aquela pala de cano, beleza? Vamos fazer assim, ó Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho não importa o que já passou O que importa é saber para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como abrigo Faz o que é seu e vem morar comigo Tenho uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Lago que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Vem morar comigo 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 O que eu tenho O que eu tenho é quase nada Vem morar comigo 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 Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Tem uma boate aqui na zona sul Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo E com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando Com o clarão da honora E os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama na noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo me lembrar Sequer Qual é o nome Daquela mulher A planta noite Na boate azul Amo seu menino Pra você que tá de casa Vamos curtir assim Só as ruídas Chama Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor Com sabor de saudade Com sabor de saudade Com sabor de saudade Meu reis, amor Tem coisas que a gente Não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais E hoje estou sozinho Tô rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais E hoje estou sozinho Tô rico de amor E hoje estou tão só Chama sempre Eu tive o amor Um amor tão bonito Foi bonito demais E hoje estou sozinho Tô rico de amor E hoje estou tão só 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 Bebendo aquela cana no coxino Esse modão Agora vamos dançar um shortzinho Tira o sofá no meio da casa de novo Pegue seu parceiro Pegue quem estiver do lado E bora dançar forró Viu gente Chama seu menino E hoje estou tão só E hoje estou tão só E hoje estou tão só Todo tempo Todo tempo e quando houver Pra mim Vai dançar com o meu vizinho Numa sala de rico E quando o fone vai pro centro Vai jentendo Cantando rozeiro Tô bem pra ela só E ninguém nota que eu tô Me confessando Nosso amor vai aumentando Todo tempo e quando houver Pra mim é pouco Eu saco o meu vizinho Numa sala de rico Todo tempo e quando houver Pra mim é pouco Eu saco o meu vizinho Numa sala de rico Vai lá que tudo tempo E quando houver Pra mim é pouco Vai dançar com o meu vizinho Numa sala de rico Todo tempo e quando houver Pra mim é pouco Vai dançar com o meu vizinho Numa sala de rico Vai, segura o chão, segura o chão Vai, 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 vai Eita, menino Olha que é lento, porrozeiro, é lento, porrozeiro Solou na boca E todo o tempo e quando houver pra mim é fogo Vai dançar com um vizinho numa sala de reforço Todo o tempo e quando houver pra mim é fogo Passar com um vizinho numa sala de reforço Vai dançar com um vizinho numa sala de reforço Vai dançar com um vizinho numa sala de reforço Todo o tempo e quando houver pra mim é fogo Passar com um vizinho numa sala de reforço E quando eu falo e levo o chão, tu vai sentindo Cretando, vou dizendo, se eu ver pra ela só E ninguém nota que eu tô me confessando Nossa, amor, vai aumentando pra que coisa Todo o tempo e quando houver pra mim é fogo Passar com um vizinho numa sala de reforço Todo o tempo e quando houver pra mim é fogo Passar com um vizinho numa sala de reforço Olha que tudo o tempo e quando houver pra mim é fogo Passar com um vizinho numa sala de reforço Todo o tempo e quando vai pra mim O saco, o bobenzinho, eu não lançar nada bem Chama, chama, box, box, box E todo o tempo fica o noven pra mientras boca O saco, o bobenzinho, eu não lançar nada bem O saco, o bobenzinho, eu não lançar nada bem Só fico triste quando o dia amanhece Meu Deus se eu puder, já faz separação Faz nós viver, liga lá do sonho, suba nossa mulher Deixa eu baixinho, deixa eu baixinho Todo tempo e quando vem pra minha boca Dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo e você tá aí, cara, vou dançar Se é um pé que tá do lado, só na manhã, só na manhã Olha que todo tempo e quando vem pra minha boca Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo e quando vem pra minha boca Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Olha que todo tempo e quando vem pra minha boca Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo e quando vem pra minha boca Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Olha que é lento, tô roteiro Para dançar, vovó, menino Eita porrazão Dança só que é bom demais Pois tua mente foca uma amiga cheirosa do lar Aita porrazão Chama Os brasileiros amorei na casa e por um belo dia Ainda me lembro você nada de amor O Lope é um absurdo, o guarda-roupa, os cacarados Vestidinho, amassado, os espacios e o batom Papo de cerveja, uma viola na parede E uma rica convidando a balançar No cantinho da cama o rádio abelho rolou O cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma raiz, um do sapato pisou no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela sela Ao lado do meu velho forte caçador Que tem braço, minha moderna me beijando O rei da pilha, a lua amada treina Pela brechinha da aldeira Fotografando um cenário de amor Uma raiz, um do sapato pisou no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela sela Ao lado do meu velho forte caçador Que tem braço, minha morena me beijando Veita a pilha, a lua amada treina Pela brechinha da aldeira Fotografando um cenário de amor O Brasil, a morena quase morro, um belo dia Ainda me lembro almocenado de amor Um louco e almoço, um guarda-roupa escancarado E não amassando os espaços e um batom Um café de cerveja, uma viola na parede E uma rica, uma vida na balançada No cantinho da cama, um rádio valeu no rosto Cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma raiz, um do sapato pisou no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela sela Ao lado do meu velho forte caçador Que tem braço, minha morena me beijando Veita a pilha, a lua amada treina Pela brechinha da aldeira Fotografando um cenário de amor Um do sapato pisou no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela sela Do lado do meu velho forte caçador Que tem braço, minha morena me beijando Veita a pilha, a lua amada treina Pela brechinha da aldeira Fotografando um cenário de amor Um deiro, um deiro, um deiro Deixando um bobo, um deiro Deixando um bobo, um deiro Chão amado na bota, seu menino Vai naquela lendo o porrozeiro, seu menino Essa pra fazer sucesso, essa música de lendo o porrozeiro Vai ter festinha na fazenda, não precisa de convite Pra todos os porrozeiros, já não vinham sem limites A pleboizada toda, regulando o palidão A vaqueira maguita, batendo a botar no chão Vai ter festinha na faldeira, não precisa de convite Pra todos os porrozeiros, já não vinham sem limites A vaqueira maguita, batendo a botar no chão Depois da meia-noite É a festa do cabine Olha que lendo o porrozeiro Na caixa santa rola, solta na piscina da fazenda A mulherada louca, doida pra marcar esquema Os paredos tocando e as novinhas sem limites Ficando a bunda no chão, que me ensaiam de piquim Tá tão bem, botou no mundo, agora vai esquentar Pularam na piscina, desmantelou, vai rolar Na festa do cabine Tem de uma reglinha, os homens só de cueca E as mulheres só de calcinha Vai ter festinha na fazenda, não precisa de convite Pra todos os porrozeiros, já não vinham sem limites A beboizada toda, regulando o paredão A vaqueira maguita, batendo a botar no chão Vai ter festinha na fazenda, não precisa de convite Pra todos os porrozeiros, já não vinham sem limites A vaqueira maguita, batendo a botar no chão Depois da meia-noite É a festa do cabine A caça assada rola, soltando a piscina na fazenda Da mulherada louca, doida pra marcar esquema Os paredão tocando e ela vem na sem limites Ficando a bunda no chão, que me ensaiam de piquim Tá tão bem, botou no mundo, agora vai esquentar Pularam na piscina, de roteiro vai rolar A festa do cabine Tem de uma regra e os homens só de cueca E as mulheres só de calcinha Vai ter festinha na fazenda, não precisa de convite Pra todos os porrozeiros, já não vinham sem limites A vaqueira maguita, batendo a botar no chão A vaqueira maguita, batendo a botar no chão Vai ter festinha na fazenda, não precisa de convite Pra todos os porrozeiros, já não vinham sem limites A vaqueira maguita, batendo a botar no chão Depois da meia-noite É a festa do cabine Vai ter festinha na fazenda, não precisa de convite Vai ter festinha na fazenda, não precisa de convite O vaqueiro tava distante Da vaqueizada abandonei o meu cavalo Pra ficar com a dona em casa Mas com minha deixada A vida de vaqueiro se tá no treino O sobrenome é forrozeiro Então vamos para de potrão Morada já na pista Vaquisteira se prepara que o vaqueiro tá na área O sede da boiada O sede da boiada Vaquisteira se prepara que o vaqueiro tá na área O sede da boiada O sede da boiada O sede da boiada Vaquisteira se prepara E o vaqueiro é pressão O vaqueiro é pressão Comigo recoi na faixa e parra no caminhão O vaqueiro é pressão Vaqueiro é pressão De novo eu tô de volta Trazendo a emoção E o vaqueiro é pressão O vaqueiro é pressão Comigo recoi na faixa e parra no caminhão O vaqueiro é pressão Vaqueiro é pressão De novo eu tô de volta Trazendo a emoção E já autorizou passei a votar no protetor Quando cheguei na faixa, a carta louca foi testada Só ouvi os gritos que vinha da multidão Dizendo que tá de volta, é o vaqueiro pressão Logo do ano eu vou embora, comemora No caminho do vaqueiro, desmatelo vai rolar Desce a cerveja, desce onde pá O vaqueiro tá de volta e o vício vai pegar Desce a cerveja, desce onde pá O vaqueiro tá de volta e o vício vai pegar E o vaqueiro é pressão, vaqueiro é pressão Comigo é boi na faixa e barra no caminhão Vaqueiro é pressão, vaqueiro é pressão Desbordou de volta, trazendo a emoção E o vaqueiro é pressão, vaqueiro é pressão Comigo é boi na faixa e barra no caminhão Vaqueiro é pressão, vaqueiro é pressão Desbordou de volta, trazendo a emoção E já autorizou passei a votar no protetor Quando cheguei na faixa, a carta louca foi testada E só ouviu os gritos que vinha da multidão Dizendo que tá de volta e o vaqueiro é pressão Logo tu valeu todo, bora comemorar No caminhão do vaqueiro, desmatelo vai rolar Desce a cerveja, desce onde pá O vaqueiro tá de volta e o vício vai pegar Desce a cerveja, desce onde pá O vaqueiro tá de volta e o vício vai pegar Vaqueiro é pressão, vaqueiro é pressão Comigo é boi na faixa e barra no caminhão Vaqueiro é pressão, vaqueiro é pressão Desbordou de volta, trazendo a emoção E o vaqueiro é pressão, vaqueiro é pressão Comigo é boi na faixa e barra no caminhão Vaqueiro é pressão, vaqueiro é pressão De novo eu tô de volta trazendo a emoção De novo eu tô de volta